Fala sério, Estelar, entra no teu helicóptero aí Vamos pilotar Me dá de carona aí, dá uma canoninha aí, dá uma canoninha, Estelar Ai, ai, cara Nossa, é tão bom tudo que eu conquistei, tá ligado? Sendo um super-herói Olha só a minha casa e olha a vista que tem pra cidade, velho É a melhor vista que eu já vi no mundo inteiro Ah, legal, legal, dinâmico, legal Agora eu quero ver Os namorados estão por aí E eu botei o presente do Estelar no lugar bem, bem pespicaz É, moleque Quero só ver se ela vai achar meu presente Olá, espectadores, brinquem presente trazendo aqui pra vocês mais um vídeo Então, galera, não se esqueçam de fazer todas aquelas coisas que eu sou Beleza? Se inscreve no canal que eu tava vendo no analítico desse vídeo Bom vídeo hoje Ai, caraca Tá, parece que tem modos passando por aqui, dando graus Cadê a Estelar? Era pra ela já estar vindo por aqui pra piscina Ela foi tomar um banho e não volta nunca mais Oi, amor E aí, amorzinho, vem aqui nadar comigo Amor, mas isso é jacuzzi, ninguém nada na jacuzzi, amor Ninguém nada na jacuzzi Ai, eu pensei que poderia nadar aqui Na piscina Claro que não, meu amor Ninguém nada na jacuzzi, só na piscina Na piscina é bom, na piscina eu gosto É, doideira, cara Ai, ai, essa piscina tem boda infinitíssima Ai, ai, quer saber? Vou sair dela já O seu saco O oriço não gosta muito de se molhar, amor Tava achando muito bom, amorzinho Então dá um mergulho aí, quero ver se você consegue dar um mergulho Vai Ó, 3, 2, 1 e... Uou Ai, que bosta, mergulho é assim, ó Você não consegue, sua bostinha Tá, mas olha só, Estelar, sem mais delo... Ai, meu Deus, a nossa... Deixa eu ajeitar aqui, calma Ok, ajeitei Ó, a nossa... O nosso dia dos namorados tá chegando Mas, e olha só, eu basicamente separei um presente pra você Ai, amor, que que é isso? Que presente? Claro, sempre, né, amor? Ah, então, ele tá ali em cima no portão, na caixa de Correios Você pega ele e você segue todas as instruções dele Que você vai chegar até o seu presente Beleza, amor, posso ir lá agora? Pode, vai lá Fica à vontade É tipo, é tipo um mapa Ai, ai, quero saber se ela vai curtir a minha ideia Eu coloquei um mapa, galera Peguei um mapa e coloquei na caixa de Correios E esse mapa vai dizer que ela tem que achar o presente lá no deserto Só que, na verdade, o presente não tá lá O presente não é tipo Então, depois eu vou lá e vou dar pra ela Só pra mim ver a reação dela e ver se ela vai procurar Então vamos ver o que vai acontecer por aí Ai, 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 o que será que o Sonic apontou pra mim dessa vez? Espero que seja muito bom Hum, tá aqui Ok O mapa do tesouro! Será que eu vou achar algum diamante? Alguma joia pra mim? Vai ser demais! Ai, onde fica isso? Hã? É num deserto? Eu já vi isso! Ah, então vou pra lá agora Ai, vai ser muito doido Espero encontrar isso aqui Que demais! Ai, ai, é um pouquinho longe daqui Mas eu vou pegar o meu carrão! Prefiro ir de carro do que voando Bem melhor Ok Melhor do que Uber Então, pelo menos eu tenho meu carrão Hum, vou seguindo aqui reto Ai, ai, ai Vai demorar um pouquinho chegar lá Esse, meu amor Querendo me trazer novas aventuras Até que é legal Nossa Esse mapa tá falando Que tem um X justamente no deserto E hoje tem areia Mas aqui tudo Tem areia? Como é que eu vou saber? Aff Que raiva! Ah, não tô achando nada Cadê esse presente? Ah, nem Esse X é muito grande Será que eu tenho que ficar cavando por aqui tudo? É possível Ah, não Eu não vou encontrar Ah, que coisa! Desabozinho Você é doido! Ah, aqui Será que é aqui? Hum Não, não é aqui Mais pra cá Também não é Oxi E agora? Hum Ah, não sei E naquele lugar ali Onde tem um monte de construção? Talvez seja pra lá Ou não Ah, vou embora Só de uma coisa Vou pegar meu carro E vou andar por aí Ok Talvez Um outro lugar Seja melhor Hum Mais pro lado direito Ah, poxa Aqui não tem nada Quase que eu saio do meu carro Logo Ok Tem muita pista aqui Ah, bicho! Quase que eu atropelo Coitado Será que é pra cá? É uma pista? Ah Ha, ha, ha Passou na minha frente Quem mandou? Ei Então, olha só O que aconteceu com ele Ficou patifado Ai, coitadinho Ah, ha, ha Ai, ai Pelo menos Tem alguma coisa Pra almoço hoje Mas tá Agora Tá com uma bomba Eu amo esses pozois Uh Que demais Mais uma aventura Aqui nesse lugar Eu acho que eu vou Naquela montanha Ali no lado esquerdo Quem sabe Se é ali em montanha Se é montanha Se pode ser Ah Quem mandou Colocar sapetado No meio do caminho Ai Meu carro agora Parou Não anda mais É o que me faltava Carro bonito Novinho Eu fui de solto Tô com raiva Ah Ai, ai, ai Ok Pelo menos isso Né Uma aventura Sei achar o mapa Do tesouro Quero saber Que presente é esse Que meu maninho Fez pra mim Ai, ai Nossa Já tô cansada Só nesse deserto Escaldante Nesse sol De rachar Nesse calor Insuportável Há muito tempo Ai Tô com sede Sede Minha boca já foi rachando De toda sede Que raiva Eu não tô conseguindo Achar esse mapa E agora Gente, eu tô perdida Eu não lembro Onde é o local Pra sair daqui Era perto daquela montanha Não sei Eu não lembro Ai, socorro Tô perdida Com fome Com fome Com fome E sede Só falta morrer aqui E agora Socorro Ai, ai Que calor Insuportável Ai, ai Tá tudo igual Todo deserto é igual Não consigo ver nada Será que eu tô vendo Uma miragem ali pela frente Não Tô ficando doida Eu tô ficando doida Eu tô ficando doida Socorro Ai, gente Me ajuda Ai, ai Eu não tô aguentando mais Que calor O helicóptero Ai Ai, me ajuda Vovor, vem aqui Ai Ai Socorro Me ajuda Eu tô aqui há muito tempo Eu tô cansada Ai, meu amor Como é que você tá Amorzinha Ai, que bom que você Peraí Amor Como é que você fez isso comigo Eu estou aqui a hora Nesse deserto Suando mais do que tudo Com sede E fome Ai, que calor Insuportável Ah, não Não gostei Ah, meu amor Olha só, amor Eu tive que fazer Essa brincadeira com você Cara É natural da gente Tá ligado Mas Olha só É Olha só Você não queria saber Sobre o seu presente Não? Você não me perguntou nada Sim, eu gostaria De saber Que presente é esse Não tenha nenhum presente Aqui no deserto Não, Estelar Era só pra você se ferrar Ah, é o que? Ai, vem cá Você vai ver comigo Ai, meu Deus Ela tá doida Três de mim Ah, caraca Estelar, calma O seu presente é esse Helicóptero, Estelar Helicóptero? Depois de tudo Ah Tá, beleza Helicóptero é legal Mas você me fez Passar por apuros Eu não gostei disso Amorzinho Nunca mais Tata isso comigo Ah Fala sério, Estelar Entra no telicóptero aí Ah Vamos pilotar Me dá de carona E dá a canoninha A canoninha, Estelar Tá bom Esse aí Olha só, amor Aquele botão ali Sobe Aquele botão ali Vai pra frente Aquele botão ali Ai, amor Calma Eita Eita Amor, calma aí, cara Eita Não Quero uma parada Ai, amor Isso Boa, boa Vai, vai controlando Vai controlando Vai controlando Com calma Ok Isso aí Ai, amor Ai, ai, ai Uou Caraca, amor Vai quebrar, vai quebrar, amor Cuidado Boa, boa, boa Parece que foi Que da hora, sei lá Consegui pegar o jeito, amor É, amor Gostou do seu presente Pelo menos isso aqui é bom Opa Quase prazer Quase, hein Emoção É tipo Amor Amor Você vai quebrar ele Meu Deus Uou Cadê o seu Caraca Beleza, melhor pousar Que depois Melhor pousar Que isso aí Dá pra consertar depois Tá, tá bom Eu vou pousar aí Calma Eu acho que Não sei se eu já não Como é que fica? Ai, meu amor O que você tá fazendo Isso é um vórtex Ai, meu Deus do céu O que é isso? Eu corro Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Amor Que coisa que tudo isso Pra te dar o presente Dos meus namorados E olha O que você faz Com o seu helicóptero Tá doido, mano Olha só Como é que ficou O meu presente Ai, sei lá Se eu soubesse Eu nem te dava, cara Agora os bombeiros Já estão vindo aqui, ó Aqui, bombeiros Aqui Cara, mas namorado Esse aqui é o seu presente novo Gostei desse Opa Calma lá, cara Não entra aqui, não Vai, vai, amor Anda logo Entra aí Isso, agora morre tudo O bombeiro tá roubando O carro da mulher ali, ó Olha ali, amor Eita, bombeiro Seu safado E eu achei que era só nós, né Ó Salvei o cara Salvei o cara Saiu correndo É isso, meu amor Gostou do seu presente novo É um caminhão de bombeiro Agora eu gostei Eu vou poder morrer Todo mundo Pelo menos assim Eu vou ficar com calor mais É Rio dos namorados E o melhor presente I know they didn't rocktin' stupid Can't put a put-a Maybe just a bit of a go ver Can't put a put-a Just go a little crazy and lose it Can't put a put-a It's the only way we know how to do it E aí